Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui no Salmo de número 139. Salmo 139 diz assim Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde virei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer do céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, ou se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará, e a tua décima me susterá. Se disser, disser que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Esse salmo é um salmo muito conhecido, né? E que muitos gostam. Mas que tem que nos chamar à reflexão, porque veja claro que o Senhor nos vê a todo o tempo e o tempo todo. No livro de Provérbios está escrito que os olhos dos servos estão em todo lugar, contemplando os bons e os malos. Hebreus 4, 13 diz que nada é encoberto diante de Deus. Todas as coisas são ruas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Então nós não podemos viver uma vida de aparência. Nós temos que andar em sinceridade diante de Deus. Não brincarmos com o Evangelho, porque Deus não brinca de ser Deus. Diabo não brinca de ser o diabo. Então que a gente... Eu gostei muito do que a Tabitha disse aqui no domingo, né? Que estava fria, não estava fazendo nada de errado, mas também não estava fazendo nada para Deus. Então às vezes o nosso padrão do que é certo e do que é errado precisa estar de acordo com a palavra, né? Porque senão nós acabamos pensando que a salvação é pelas boas obras. Mas Apocalipse deixa escrito na sétima carta que Deus conhecia as obras daquela igreja, a igreja de Laodiceia, que ela não era fria nem quente, mas que ela era morna. Então que nós não venhamos a ser morna, mas que a gente procure andar fervoroso no Espírito, atento às nossas ações, porque há um Deus do céu que nos contempla, que nos vê, que anda conosco o tempo todo. Então que a gente viva e sempre pense todos os dias da nossa vida, Deus está no vento. O que eu tenho feito para agradar a Deus? Eu tenho vivido para a glória de Deus, eu tenho vivido para os meus próprios eleitos, para os meus próprios interesses. Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. A glória a Deus.